Fala, pessoal! Fecha aqui pra mais um Rabisco Falado. E dessa vez, a gente tá... Como você pode ver, a gente tá muito musical, a gente tá rock and roll, porque a gente tá aqui com... Caco Grandino, do LG Zero! Aproveita que o Caco tá aqui com a gente, você querido fã das músicas do rock and roll brasileiro, você que é do rock, já aproveita pra deixar seu like nesse vídeo, pra seguir todos os integrantes aqui, inclusive o Caco, nesse vídeo maravilhoso. E se inscreve no canal da MOV, que estamos mais uma semana, terça-feira à noite, aqui no Rabisco Falado. E se você não gosta de rock and roll? Tudo bem. O canal tá bombado, viu, bicho? Deu uma olhada aqui, caraca, meu. Você tem que dizer, como você tinha dito antes, o nosso quadro é o melhor disparado. Muito obrigado pelo vídeo. O melhor disparado, sim. Mano, eu vou te falar, não vejo mais nem Netflix, só Rabisco. É só Rabisco com uma telinha. Obrigado, é isso aí, mano. Espero que a Thaís, nossa produtora, esteja ouvindo, e eu vou mandar cheques para você. Espero que a entidade UOL, o Ser Supremo, que domina todos nós, esteja aí ouvindo. Senhor UOL. Senhor UOL. Vamos começar então, mano? Você tá pronto? Eu tô sempre pronto, mano. Você quer começar pela cabecinha, Caco? Se você quiser, é claro. Eu vou de leve, então. Este personagem, ele é icônico pra mim, né? Não só pra mim, mas pra maioria dos músicos. Influenciou uma geração inteira... Ed Mota. Veio através do meu irmão. Não, cara, olha, o Ed Mota influenciou, mas nem tanto assim. Mas esse cara, assim, tem uma ligação muito forte com o motociclismo, mano. Você diria que ele tem um corpo forte, então? Ele é um cara... Ele é aquele forte, mano. Tá ligado aquele cara que... Ele é... Ele não chega a ser fordo. Ele é fordo. Não, não é fordo. Ele não tá no shape, mas é forte. O cara nasce... Ele é forte. Esse cara aí come bastante arroz e feijão, meu. Você diria que a cabeça dele tem formato de melão? Sei lá. Não, eu acho que ele tem uma cabeça mais quadrada. Manja aqueles cabelos meio James Jeans, meio Rockabilly. É um cabelo liso que dá ali uma topetada. Caco, você pode falar Rockabilly de novo? Que eu achei meio supla. Eu gostei. Rockabilly, meu. Aqui é São Paulo onde eu nasci, filho. Um beijo supla. A gente te ama. Eu não sei fazer o cabelo do James Jeans. Descobri isso agora. Mas como é que é a orelha dele aí, Caco? É uma orelha regular. Ela tem um formato arredondado, assim, em cima. Tipo, não tem aquele lóbulo que desce, assim. Ela é meio que toda arredondinha. Mas ela é uma orelha já de uma galera de uns 50 anos. Sabe que a orelha não para de crescer? Vai ficando mais orelhudo? Eita, coisa boa. E como é o narizinho desse personagem, mano? Cara, é o nariz que eu invejo, assim. É um nariz bonito, cara. Aquele nariz proeminente, que tem a bolinha na frente. Nariz padrão homem branco. É, tipo... Bolinha na frente, tipo patatá. Ele tem rugas, esse moço? Já acumula umas rugas aí há algumas duas décadas. E mancha ceniz, ele tem? Gosto, hein? Não tem. Mas ele tem aqui, assim, cara daquele vovô irado, saco? Pô, meu vovô, mano, é style. E o olharzinho dele? O olhar dele é profundo. É um olhar profundo. De olheira? Tipo, o meu tem bastante olheira. Não, não. Ele não tem olheira, assim. Mas ele tem, sabe, aquela pálpebra de cima um pouquinho mais proeminente, assim, que deixa o olhinho mais fundinho? Mas ele tem o olho um pouquinho mais junto, assim, assim, a distância dos olhos é mais próxima. Ah, vou ter que refazer. Ele tem olhos claros? Eu acho que ele tem olhos claros, sim. E a boca? Vamos mudar de assunto. Peraí, tem bastante olheira embaixo do olho. Sabe quando fica aquela... Não é uma olheira, mas sabe quando fica aquela bolsinha, que nem eu falei, a pálpebra de cima? Ela é mais proeminente e a de baixo já forma aquela bolsinha de quem bebeu demais a vida inteira. Sim. Chorou demais, acumulou lágrima ali embaixo. É. E a sobrancelha dele, cara? A sobrancelha dele é bem clara, assim, diria que é uma sobrancelha que não é muito proeminente. Ela é mais... Bem apagadinha, né? Ela é bem apagadinha, porque o tom do cabelo dele é mais claro, entendeu? Mas ele tem bastante testa ou tem uma testa curtinha por causa do cabelo ali? Mano, imagina um holandês. Um holandês mesmo, assim, normal. Não precisa estar de tamanco de madeira. Só que geralmente os holandeses têm as testas mais proeminentes aí da raça humana. Caralho. Caralho. Adicinado. Conhecimento, hein? Esquisa aí, testas holandesas. Você vai ver, vai ter várias. Maravilhoso. E a boquinha dele é aquela boquinha de véio que chupa limão? Ou tem um bigodão, assim? Cara, é uma boca que geralmente gosta de dar uns gritos, mano. Ele dá uns gritos mais afinados, assim. Então ele é mais agressivo, assim. Quando o cara abre a boca, vem um rojão, tá ligado? Um trovão. Mas eu já sei quem é. Duvido. Ele identificou aí? Eu já sei quem é. Duque é cultura. Ele tem todos os dentes? Assim, não sei se ele comprou os dentes que ele tá na boca, mas tem. Mas tem ali, né? Uma coisa que... beleza. Ele tá de jaquetona, né? Motoqueiro. É. Ele tem esse perfil aí. Eu odeio desenhar jaqueta. Concordo, Vidânia. Difícil. Ele tem pescoção? Ele tem um pescoço legal e tem tatuagem no pescoço também. O que que ele tem? Uma borboleta? Não, ele tem uma caveira, mano. Caralho. Ele é evil. Essa caveira, ela tá, tipo, alinhada bem no meio, assim, do pescoço? Como se... Ela tá meio que do lado esquerdo, assim. Tipo, deram um pescoço de tapa lateral, né? Ele grudaram uma... Um adesivo de... Um adesivo de... Mas tu tava lendo. Peraí, o cabelo dele é preto? Claro? Como é que... Um tom de loiro já ficando grisalho, assim. Ah, sim. Você diria que ele tem um volume na calça? Peraí. Não sou de ficar... Não sou de reparar pacote, então usa a sua imaginação aí. Como assim? Você não repara em pacote? Vai te ajudar. Ele tá segurando alguma coisa, cara? Tá tocando alguma coisa ou não? Eu colocaria ele, cara. Imagina aquele Smith clássico? Aham. Do Elvis? Aquele churro prateado que parece uma granada? Ah, tô ligado. Bem anos 50, assim. Aham. E aí, mano, ele toca uma guitarra... Você conhece a Gibson Flying V? Sei! Acho que é a única guitarra que eu conheço. Fui desenhar um microfone e desenhei um pão francês aqui. Eu também fiz um pão francês, Vitor, então tô no jogo. A calça dele pode ser uma calça jeans, né? Provavelmente. Ele pode usar um jeans também. Um jeans mais rasgado, assim. O calçado dele é uma bota? É um sapatinho? O que que ele... É bota. Uma botona? É, meu. Esse é o macho construído. Esse cara aqui tá meio antivacina aqui, hein? Você diria que ele faz sucesso com as mulheres, esse cara? Acho que faz. Faz mais com os caras. Acho que faz mais com os caras. Ah, então eu vou fazer... Eu ia fazer uma parada aqui, eu vou fazer outra. Eu vou fazer até um balãozinho de fala nesse cara aqui, eu... Certeza. Tá grande então, hein, Douglas? Precisa arriscar uma referência escrita. Ô, bicho! Mas sabe quem é? Eu caso dezão no chão que eu sei quem que é. Caralho! Você vai apostar seu salário da UOL, Douglas? Eu vou apostar meus 22 reais. Eu vou fazer a guitarra nas costas, como se fosse uma espada samurai, pra eu não ter que desenhar. Ah, entendi. Nossa, Boggy, vou imitar você. Esse cara aqui, ele costuma tocar o peixe com as pernas bem abertas. Caralho! É... É... Opa! Ah, o Doug é engraçado, hein, mano? E ele gosta de fazer... Ó, terminei, hein, Caco. O meu tá aqui. Eu posso mandar? Como é que vocês estão aí? Eu tô com a tela aberta aqui. Vou fazer só isso aqui pra você, peixe, ó. Depois dessa eu vou mandar, mandei. Caraca! Que obra filha! Demais, demais, demais. Ali, ó, como eu... Eu gostei da cueca voando, né? Pois é, eu ia fazer uma calcinha, tipo um van e tal, mas aí... Mas o senhor ficou muito velho, mano. Você colocou aí um cara de já 142 anos. Tá vendo? Ah, não. Eu tô ganhando do peixe. É uma calcinha, tipo um van e tal, mas aí... Você pode mandar ou, Victor? Eu posso mandar? Eu vou mandar o meu aqui, ó. Que é um... Ele tá meio esquisito. Trovão saindo da boca. Trovão saindo da boca. Parece o trovão saindo da boca dele. Mas tem a língua dele em forma de trovão, entendeu? Tá muito bom, Victor. A cavilha no pescoço ali, eu botei um perigo do lado, que é pra vocês saberem que é a cavilha. Vou mandar, hein. Ó! Olha aí! É, pra mim é o que vai chegar perto aí, mano. Olha só! Na hora que eu fiz o olho, e você falou da sobrancelha clarinha, aí eu tinha feito o queixinho e tal... Ah, mano, só pode ser esse filho da mãe. Não vamos falar o nome dele, mas... Vamos falar! Pode! Quero ver o Dumbi agora, fisiculturista, eu quero ver o Dumbi. Eu não faço ideia quem seja de verdade, mas tá aí. O homem... Ficou forte, desculpa. Caralho! Olha aí, mano! Tá muito bom! Caralho! Bom tiozão! Olha! O cara chega num show do metal e faz... Uh! 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 eu queria dizer, queria agradecer o Caco com essa linda mensagem estamos na metade do episódio, então pra certificar que nossos espectadores estão assistindo até agora, eu quero que vocês comentem metal é coisa de criança gostei gostei o próximo personagem esse personagem também é icônico mas esse personagem em si ele só evolui, ele envelhece e fica cada vez melhor ele é grande ou pequeno? ele tem mais ou menos ali seu 1,80m mas ele é magro ele é lânguido os movimentos dele são lânguidos lânguidos são pessoas que parecem lango-lango eu vou dar a orelha aqui não tem ossos assim, ele se mexe com uma nem água ele é mais ou menos parece uma minhoca se mexendo a cabeça dele é redonda ele tem bastante cabelo ele é um cara cabeludo cabeludo como assim? meio Janis Joplin ele tem o cabelo repartido no meio mas é aquele bagunçado, arrumado cabelo na altura dos ombros ele tem o cabelo castanho escuro só que ele já também está com uma certa idade então formou-se ali mechas que pareceriam descoloridas mas na verdade é o tom natural do cabelo dele atual que é grisalho só que o resto do cabelo é castanho claro e pelo que eu estou sentindo se essa figura é magra ele tem uma cara meio de caveira é, ele tem uma cara meio cadavérica e a orelha dele? a orelha dele já que é a orelha mais de velho ele deve ter a lei com seus 75 anos caramba, mano um idoso charmoso um idoso estiloso tem esse perfil meio de Jack Sparrow de se vestir e de ser ele tem um olho fundo porque ele é um cavir tem um olho mais fundo é, um pouco pequeno assim ele usa drogas? ah, já usou muita, velho muita ele está sendo estudado hoje em dia como é que ele está vivo ainda e podemos julgá-lo? não, claro que não um astro de rock é o mínimo que eu espero não, faz parte do universo e hoje está bem está com saúde está cheio de filho aí também o nariz dele é fino o nariz dele é fino tem ali o finalzinho dele é um pouquinho também arrebitado ele tem assim tem um bigode caralho, bigode? ele tem um bigode e o bodinho embaixo assim, sabe? bem é cheio, é bem cheião esse bigode ou aquele ralinho? é um bigode mais largo eu falo que o olho dele é fundo mas o olho dele tem maquiagem ah, às vezes ele usa ele usa ali para dar aquela reforçada nos traços, né? e às vezes ele também usa pode usar aquele óculos aviador sabe? clássico policial americano pô, vou meter ali um óculos nele então vai ficar maneiro vou fazer o óculos também mais claro porque eu quero que veja um olho fundo de caveira ele tem ombros largos ou ele é até nisso ele é meio magrinho, magrinho, né? não, ele é magrinho mas quando ele põe uma jaqueta ele usa uma ombreira, né? vou fazer ele com uma jaquetona ele está hoje com os seus 73 anos e num auge nossa caramba, mano de pose, assim ele vai estar tocando cantando ele vai estar cantando aí, acertei e ele é bastante expressivo com relação aos braços dele tem os lenços às vezes ele pendura uns lenços aí no cinto uma coisa bem bem hippie colares também gosta de brincos de anéis pode estar usando chapéu também por um acaso ele não tem a boca larga tem a boca larga entendeu, Doug? já sabe quem é, né? ele tem tatuagem? tem tatuagens mas as tattoos dele são bem engraçadas assim parece tattoo de criança nossa nossa, eu estou fazendo uma criatura aqui eu estou muito feliz nossa, eu acho que é o braço mais legal com a jadezinha aqui toda a carne dele foi para a boca o caco, me diz uma coisa ele tem alguma chance de estar usando regata? alguns momentos pode ser pode ser mas assim ele não diria que ele usaria só regata tem que ter um adereço entendeu? porque ele é charmoso ele pinta a unha? pinta a unha pinta a unha às vezes ele pinta uma unha pode ser duas unhas pode ser metade de uma unha aí vai da imaginação hum de calçado o que ele usaria? eu acho que sabe aquelas botas mais mais cowboy? sim meio crocodilo assim é meio crocodilo dander ele gosta de pendurar uns panos aí no pedestal dele é um cantor já falou já é um cantor dos bons para mim é o melhor esse cara é da geração de todo mundo ele está aí faz 200 anos ele começou na era paleolítica do rock ele é o Chaves do rock todo mundo eu vou fazer o nome da banda dele ali mas vai ser um ela vai estar meio muqueada ali a galera vai ter que pensar um pouco ali para ver se é isso mesmo ó terminei o meu está na verdadeira aberração mas eu eu posso começar? estou ansioso pode começar dois igual peixe eu acho que essa pessoa eu tive um esquilangdo mano você fez um pacote você fez uma perruga pode ser os dois pode ser os dois e a minha sugestão do nome está ali eu sabia que ele ia fazer a mesma coisa que eu a gente está interligado eu só deixa eu ir porque o meu povo complementa a piada eu vou te falar que a filha dele está igual não é assim não é deixa o guilherme para o fim pega essa aqui guilherme meu deus que que aconteceu caralho olha essa perda mano que porra ele é ele é lang ele posa ele é uma criatura muito bom parece o baraca do mortal combate está igual ele parece o smegle fundido com o rei leão sei lá eu tentei aí seguir a referência mais proeminente que vocês passaram crossfit tyler vai traz ele estou orgulhoso acho que é o meu desenho favorito caralho os meus desenhos desse programa caralho caralho não é muito louco ele é um dinossauro do rock ué e tem meteoro aí também o cara é uma porra caralho o personagem que eu falei já entendeu que é o steven tyler do palhice do arsmit com essa boca agora entendi a referência aqui do peixe aquático ali o vitale era uma gata mas agora entendi que a orelha é uma referência ao senhor dos anéis que ela fez exato você entendeu você sacou o will smith voando cadê o will smith voando no meu e do peixe tem um é a gente fez a mesma é o aéreo smith que gênio parabéns é muito talento vocês traduzirem desenhos tão icônicos vou bater palma aqui palma pra você mano muito obrigado demais bom demais muito bom muito bom de verdade foi um prazer passear esse comecinho de noite com vocês me diverti demais e tamo junto quero ver o programa no ar e a galera que estiver vendo aqui não esquece de deixar a inscrição de comentar o que achou dos desenhos isso que é convidar desenha com a gente usando a descrição do caco e manda pra ele pra gente no instagram com a hashtag rabisco falado marca a gente que a gente quer ver os desenhos de vocês com a inscrição do caco vamos junto galera obrigado valeu 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 e aí Obrigado.